Olá! Seja bem-vindo à minha confeitaria! Podemos fazer vários tipos de sobremesas, usar todo tipo de utensílios. E você poderá até mesmo criar suas próprias receitas para fazer em casa. Parece delicioso! Até logo! Você está pronto para cozinhar comigo? Ótimo! O bolo recheado é o meu preferido! O primeiro passo é misturar os ingredientes. Adicione a farinha, o açúcar, o fermento e o sal em uma tigela grande. Cuidado para não derramar! Bom trabalho! Agora, acrescente a manteiga. Aqui vai uma dica útil. Tire a manteiga da geladeira para que... Coloque um ovo e leite em uma tigela separada. É sempre melhor usar ovos grandes na receita. Bata o ovo e o leite juntos. Maravilhoso! Derrame a mistura de ovo e leite na tigela com os ingredientes secos. Despeje devagar! Vamos acrescentar cores divertidas à mistura. Clique no botão para adicionar cor. Misture até que tudo esteja bem unido. Não queremos uma sobremesa irregular. O spray de manteiga é rápido e fácil de usar. Espelhe a manteiga no fundo da assadeira. Despeje a massa lentamente na assadeira. Agora é hora de ligar o forno. O cheiro está delicioso! Quando esfriar, fatie o bolo pelo centro para dividi-lo em dois. Eu amo chantilly! E você? Espalhe sobre a camada inferior. Frutas tornariam essa sobremesa ainda mais saborosa. De qual você gosta? Agora, adicione ainda mais frutas para tornar seu bolo recheado mais... Está quase pronto! Só adicione mais chantilly. Vamos colocar alguns confeitos na nossa sobremesa. Use os seus dedos para espalhá-los. Agora você pode colocar os confeitos, coberturas e decorações. Você é bom trabalho! Você é um bom chefe! Parece delicioso! E você acaba de criar esta receita especial! Não se esqueça de salvar para que possa fazer em casa. Quando estiver pronto, vamos escolher nossa próxima sobremesa.